Agora no Jornal da Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, está participando neste momento do seminário Justiça e Democracia, perspectivas de efetividade em João Pessoa, na Paraíba. O ministro destaca a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça no fortalecimento do poder judiciário e da democracia. O seminário também conta com a participação de outros ministros de tribunais superiores e magistrados da Paraíba. O seminário foi promovido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba em parceria com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado da Paraíba e Ordem dos Advogados do Brasil. O ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, falou sobre o judiciário do futuro. Ele expôs as dificuldades e limitações vividas pela magistratura brasileira e apontou caminhos para melhorar o sistema judicial do país. São soluções extrajudiciais para resolver os conflitos e impedir que eles assoberbem o judiciário. Nós temos eficiência na gestão, temos que trabalhar uma gestão eficiente do próprio judiciário, qualificar melhor os servidores e os juízes. Enfim, nós temos que pensar num feixe de medidas que uma só não tira essa situação que nós estamos vivenciando de um judiciário estrangulado com mais de 90 milhões de demandas. A presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargadora Fátima Bezerra, ressaltou que a justiça paraibana está fazendo o possível para cumprir todas as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Só através da democracia, da participação popular, é que nós podemos crescer como instituição, crescer como poder. Essa é a base de nós trabalharmos em harmonia com os demais poderes, com as instituições e com o povo em geral. No Ceará, a justiça determina que o Estado deve fornecer os remédios para uma criança autista. Enquanto o Estado deve fornecer os remédios, com as instituições e com as instituições e com as instituições e com as instituições,